Por que eu faço SOS? Toda entrevista de emprego é aquela mesma pergunta. Sabe computação? Que curso fez? Quem é da SOS sempre fica com a vaga. Tava num desses cursinhos que tem por aí. Rolou um trabalho de escola com o pessoal que fazia SOS. Todo mundo sabia mais que eu. Agora aprendi a lição. Na SOS eu só vi vantagens. Matrícula e material grátis. Aulas práticas. Um aluno por micro. Pra aprender informática de verdade, só na SOS Computadores. Eles são os melhores. SOS Aulas práticas.